Utilize os filtros de pesquisa disponíveis para facilmente encontrar o que procura. Em Filtrar pesquisa, toque em Tempo e selecione o tempo máximo que pretende que a receita tenha. Este filtro irá mostrar-lhe todas as coleções que contêm receitas com o tempo igual ou inferior ao selecionado. Ao tocar em Quantidade, selecione a quantidade máxima das porções que pretende que a receita tenha. Este filtro irá mostrar-lhe todas as coleções que contêm receitas com a quantidade igual ou inferior à selecionada. A opção Tags permite-lhe escolher o tema das receitas que procura, como por exemplo, receitas sazonais, criativas ou saudáveis. Ao selecionar o tema que procura, o filtro irá mostrar-lhe todas as coleções que contêm receitas que estão identificadas com o tema selecionado. Para remover os filtros, basta tocar aqui. Toque em Ordenar para abrir as possíveis formas de ordenar as suas coleções e escolha a que mais lhe agradar. Na opção Na Minha Biblioteca, ordena as coleções que já comprou. Se tocarem Mais Recentes, encontra ordenadas as coleções que foram lançadas recentemente. A opção Mais Votadas mostra-lhe as coleções que têm mais votos. Se tocarem Mais Vendidas, têm a opção de ver as coleções mais compradas por outros utilizadores. Para ordenar as coleções por ordem alfabética, basta tocar em Nome. Quando estiver a consultar as suas coleções, pode marcá-las para as visualizar ou comprar mais tarde, acedendo à funcionalidade Marcador. Na página inicial da coleção, toque no ícone da seta. Ao tocar em Marcador, a sua coleção fica automaticamente marcada para a poder visualizar ou adquirir mais tarde. Para aceder às coleções marcadas, toque no menu de Navegação, aceda a Marcadores e visualize as coleções que identificou anteriormente. Para eliminar as coleções da sua lista de marcadores, toque na coleção até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. Para adicionar uma coleção aos seus favoritos, toque no ícone da estrela na página inicial da coleção. Para visualizar as suas coleções preferidas, aceda ao menu de Navegação e toque em Favoritos. Para eliminar as coleções da sua lista de favoritos, toque na coleção até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. A Wishlist é a lista de coleções que desejaria ter. Para adicionar uma coleção à sua Wishlist, toque na seta na zona laranja e, em seguida, toque em Adicionar à Wishlist. Para visualizar a sua Wishlist, toque no ícone do menu de Navegação. Para eliminar as coleções da sua Wishlist, toque na coleção até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. A Wishlist, toque na coleção até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. Legenda Adriana Zanotto